o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 14.172 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então pessoal nós tá aqui no mapa nós tem que tá vindo aqui primeiramente galera vou tá agradecendo o pessoal aí muito obrigado a todos pelo like mas também quem não deixou o like deixa o like aí porque lá que é de graça incentivo eu tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera nós vai ter que tá vindo aqui ó vai ter que tá passando aqui beleza e nós vamos ter que tá indo ali ó tem que tá vindo aqui galera ó tá aqui o item beleza nós vai ter que tá fazendo duas missão aqui ó tá vendo primeiro é o que criar uma maquiagem e depois nós vai tirar uma selfie eu vou ensinar para vocês não tem estoque ainda mais já complete a missão para quando o item voltar só clicar aqui galera join aqui aí você coloca aqui um olho beleza só colocar aqui aí aplica aqui ó eu acho que já contou deixa eu ver contou viu só colocar um olho lá e contou agora galera que você tem que fazer aqui mesmo aí tá apertei alguma coisa entrou ali não era aqui tá aqui mesmo a gente vai clicar aqui ó em foto e vai tirar uma selfie aqui ó tira que aperta no verdinho pronto tirou já contou também galera ó vamos lá contou então agora para ganhar o item galera tem que tá aguardando aqui o horário que o item volta ao estoque é 24 horas reseta aqui tá ali daqui 16 horas 52 minutos é só você voltar daqui 16 horas 52 minutos eu vou olhar depois galera certinho para ver o horário que ele reseta todo dia e voltar trazendo um vídeo aqui explicando para vocês todo dia para você estar entrando no horário ali um pouquinho antes você está pegando beleza mas ele vai resetar daqui 16 horas 52 minutos belezinha então é isso que vocês tem que fazer para pegar esse item aqui certo vou tá deixando o link do item aí link do mapa vem aqui galera já faz a missão que quando o item tiver estoque que é só sentar e tá resgatando Beleza então é isso galera vou tá deixando todos os links aí decisão do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau